E aí DJ, só pra lembrar elas Boa noite, usuário é silêncio Quer bavorar um lançar, porque me encontrou Quer fumar um do pão, porque me encontrou Sacanagem com essa puta, no embalo do Roça-Rossa Sacanagem com essa puta, no embalo do Roça-Rossa Toma sequência de pica nas rodas, se eu tiro minha pica ela pede que bata Toma sequência de pica nas rodas, se eu tiro minha pica ela pede Toma sequência de pica nas rodas, se eu tiro minha pica ela pede Quer bavorar um lançar, porque me encontrou Quer fumar um do pão, porque me encontrou Sacanagem com essa puta, no embalo do Roça-Rossa Sacanagem com essa puta, no embalo do Roça-Rossa Toma sequência de pica nas rodas, se eu tiro minha pica ela pede que bata Toma sequência de pica nas rodas, se eu tiro minha pica ela pede que bata Toma sequência de pica ela pede que bata